Eu, com relação a título, eu não me preocupo muito com isso. Pra você ter uma noção, eu peguei minha graduação de professor de capoeira em 2012. Depois de 11 anos, agora, dia 4 de março de 2023, entrei pras fileiras de mestre de capoeira. Eu tenho 27 anos de capoeira e 11 só de professor. Mas mesmo assim, pra mim, quando falo em mestre, eu lembro do Sr. Miyagi, entendeu? Karate Kid. Sei, sei. Eu não incorporei ainda, apesar do respeito que o pessoal tem por mim, me considera pelos anos e pelo que eu demonstro ali, né? Assim, eu não consegui incorporar esse título, vamos dizer assim. Mas pra você ver, cara, foram 27 anos de capoeira, 11 anos só como graduado professor, né? Então, queira ou não queira, é um tempo. Mas aí eu vejo por esse lado. Se você for pegar um curso de direito, de médico que seja, né? O cara faz uma faculdade aí de 5 anos pra ser doutor, pra ser médico. Aí ele faz um doutorado, um mestrado. Vamos dizer que pra se formar leva 10 anos. Aí o cara pra ser mestre tem que ficar 50 anos, 60 anos também, praticando a mesma coisa. Sim. Então, assim, é um assunto polêmico, não gosto de entrar nesse assunto. Como eu já ouvi outros aqui, inclusive o mestre Revira, eu ouvi ele falando aqui que o título, as pessoas dão pra você, né? É, você conquista, né? Você conquista, exatamente. Ele falou até uma coisa que foi legal, que ele falou assim, Meu, eu te pedi pra me chamar de mestre. Sim. Eu vi, eu vi. E eu não me pedi, eu chamo ele de mestre. Por quê? Porque assim, cara... Um histórico, né? Um histórico. Eu não sou um cara que tinha amizade com o mestre Revira, mas eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. Então, assim, cara, eu sou um cara que admiro de longe. Sim. Só por esse fato, eu já chamo ele de mestre. Sim. Eu, por eu já ter pegado amizade com o Ivan, eu não consigo chamar ele de mestre. Mas ele é um mestre, o Ivan, ele é um mestre. Sabe? Eu não consigo chamar ele de mestre Ivan, pelo fato de ter conhecido ele, assim, já mais de perto, trocado ideia, ficar zoando, perguntando, falando que ele... Mas eu acredito que até ele mesmo, assim, não incorporou isso aí, entendeu? Fui lá, pô, a gente batemos papo, tratou super bem. Era pro Nicolas ir pra Tailândia, infelizmente não deu certo, né? Agora da pandemia, né? A gente se fala direto. Mas, assim, é título, é igual você falou, né? As pessoas te dão ele, mas... Não é que te dão, você conquista ele. Exatamente. Mas eu digo assim, pelo seu histórico, né? Aí também, pô, o cara vai ter que ter 80 anos de Muay Thai pra ser... Então é questão de título, aí vai entrar muito questão de ego de um ou de outro, mas eu sou tranquilo com relação a isso. Mas fala, quando alguém te chama de mestre, você não se sente... Eu me sinto desconfortável. Sim, sim. Eu tenho alguns alunos, eu tenho alguns alunos, cara, sem zoeira. Às vezes, já a maioria me chama de Eduardo, professor. Quando me chama de mestre, eu fico perdido dentro da aula, sabe? Eu fico assim, ó. Eu fico, caramba, mestre. Aí eu não quero... Às vezes, pô, às vezes eu não quero deixar o moleque sem graça, eu fico calado. Mas às vezes, quando eu lembro, eu chego, ó, me chama de professor mesmo. Eu não consigo, eu não consigo ser chamado de mestre. É que isso daí vai muito da criação. Pra você ter exemplo, eu tenho o Nicolas, né? Um filho de 17 anos, adolescente, e tenho uma filha de 12 anos. Ariad, ele pratica também, treina todas as modalidades comigo. E, cara, devido à minha criação, todo lugar que chega, a gente pede benção aos mais velhos, chama de senhor. Então, eu sou bastante elogiado por isso. Os seus filhos são educados e tal, não sei o quê. Então, até independente da minha profissão, de onde eu tô, os pessoal mais velhos, eu tenho essa doutrina. Eu sempre chamo de senhor, se eu vou na academia, se é o professor. Então, assim, acho que vai muito também de como a pessoa foi criada. Porque eu já ouvi vários amigos meus falarem, cara, eu vejo, pô, da hora pra caramba a postura dos seus filhos, né? A educação. Só que eu não fui criado assim, cara. Eu chamo o meu pai, eu trato o meu pai como se fosse um amigo meu, um colega. Sim, sim, dentro do respeito. Exatamente. Então, assim, eu também entendo isso aí de boa, tranquilo. Acho que vai muito da criação da pessoa, da educação. É, mas o bagulho tá meio bagunçado, né, ultimamente.